Sejam bem vindos a mais uma parte da carreira do Drone Brindle aqui no canal do Zang Então hoje eu vou trazer para vocês uma parte da história dos anões que seria chamada da Era Dourada Só não se deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa aqui de seta noturno Os exércitos estão terminando de encrutar A gente tem renda o suficiente para montar outro exército então daqui a pouco eu vou montar um exército para o nosso carinha que está aqui no Monte Bombad Mas ele ainda não recebeu nenhuma história de vocês então eu não tenho que ler Mas eu vou montar uma história para ele, quer dizer vocês vão montar uma história para ele e eu vou montar um exército para ele Então deixa eu passar o turno aqui A gente está indo lá para Midland para cumprir a missão que a gente tem que fazer Então após o Vortex ser ativado lá durante a ativação do caos dos elfos As ondas de demônios que estavam atacando os anões elas foram forçadas a recuar pela magia do Vortex Então os cercos que estavam acontecendo nas cidadelas dos anões foram encerrados Então os anões que estavam meio que escondidos nos túneis para se proteger das invasões do caos Eles começaram a sair e quando eles saíram eles perceberam que os deuses ancestrais, a Valaya e o Grunin O Grimir tinha desaparecido né Eles desapareceram E é conhecido por muitos deles que... Por muitos dos anões que esses dois deuses ancestrais eles entraram dentro das montanhas e retornaram onde eles pertenciam Então os anões após essa era de paz que foi conhecida depois que as invasões do caos acabaram Que eles chamaram de Era Dourada Eles começaram a prosperar muito mais do que antes E eles conseguiam estabelecer rostos comerciais bem grandes Os elfos nobres eles aproveitaram que os demônios do caos tinham parado de invadir Eles estabeleceram colônias e lugares importantes aí que hoje seriam a Tileia A província do Império que é em Altdorf Não lembro se na Barretônia também Mas eles estabeleceram diversas colônias aqui no Velho Mundo Aproveitando que era uma região rica e eles estariam mais perto dos aliados anões deles Então aqui deixa eu só melhorar esse celeiro que eu preciso de mais crescimento para pegar nível 4 aqui Para conseguir melhorar meu arsenal para Forja de Gronil E recrutar goles de runa Então meu carinha aqui do Monte Bombadio eu vou trazer ele aqui para baixo Eu quero recrutar a herdeira ali atrás Ele também usa um martelo aparentemente Então aqui o exército do Gronbryndal a gente já terminou de recrutar Eu acho que antes de eu entrar em guerra com os vampiros Eu queria vir aqui Na verdade quem vai ter que pegar os skivings é esse cara aqui Então o Gronbryndal pode atacar lá e ele vai atacar aqui Ele vem para cá O Gronbryndal usa um caminho subterreno até aqui Para aí você não vai tomar atrição Pico do Angkor Vamos construir uma guarnição aqui Porque se ele está meio que fronteira com os vampiros a gente tem que tomar cuidado Bingo o Hakaz vai melhorar você também Aqui não tem nada a melhorar Aqui deixa eu ver Agora eles são um finhasco negro Nunca sabe quando a gente vai precisar Tem um negócio de crescimento aí também E como eu gosto de dinheiro Então os Anuís vendo que os Elves estabeleceram colônias em volta do Velho Mundo Eles começaram a estabelecer relações comerciais com os Elfos E até eles realizavam expedições para caçar as forças restantes e perdidas dos demônios Que ficavam por aí vagando pelo Velho Mundo Inclusive o Rei da Cidadela dos Anões atual Do qual eu esqueço o nome Porque é sempre nome sobrenome Eu esqueço o nome completo do cidadão Mas o Rei atual dessa época que estava na Cidadela dos Anões Ele realizou diversas expedições para caçar essas forças demoníacas Junto com o Príncipe Malekith Exatamente O mesmo Malekith dos Elfos Negros Antes dele ser um Elfo Negro Ele ainda obedecia ao trono de Ultuan Então eles trabalhavam juntos E eram só Elfos e Anões Não tinha essa divisão aí Que eu já expliquei no vídeo do Durto O evento é na mesma época Aquela lá que eu contei da separação das raças dos Elfos É a mesma época Vocês vão ver o porquê Tá caracado A gente está brincando com os Contos Vampiros Muito bom Não deixei ele se expandir Eu esqueci o que eu ia falar agora Ah sim Então Após essas expedições que eles realizavam em conjunto Os Anões Não ficaram sabendo o que aconteceu Mas O Malekith Ele planejou o assassinato do Rei Fênix Que era atualmente Nessa época Então O Malekith Causou a separação Como eu já expliquei no vídeo do Durto Onde Quem seguia o Malekith Que era o traidor do O Reino do Trono da Fênix Eles eram Elfos Negros E os Fieis ao Trono E os Fieis ao Trono Eram os Elfos Nobres E os que não queriam sair da Floresta Já até o Loren Eram os Elfos da Floresta Que declararam a independência também Só que Os Anões Eles não sabiam o que tinha acontecido Então Depois de um Um Tempo É O que causou a guerra da Barba Na real Peraí Vocês já sabem o que eu faço Senão sempre me perdem O que eu estou falando O Loren Provavelmente tem uma Guardação gigantesca É O Malekith Ali não tem nada Quantos povoados vocês tem? 3 É Vamos fazer o Surcleme Aqui Essa runa de resistência à magia Vai pros nossos Barbalong Aqui Vamos tocar em uma torre aí Eles tem bastante Guarda da Tumba Vai ser um problema de pegar Uma carruagem negra É bem chata também E um terror espírito Que pode ficar soprando bafo na gente Mas Vamos ver se a gente consegue Nosso herói Ferreiro Mônico Qual que é a missão que vocês vão fazer aqui? Eu até esqueci Vê a seguinte batalha Você já pode voltar então Então O Malekith Para tentar atrasar a economia dos elfos nobres Ele Ordenou que Os seus homens E assassinos Ele mandou assassinos e agentes aqui para o velho mundo Para ficar atacando as caravanas dos anões Só que como eles Acho que não tinha ainda essa diferença de roupa que eles tem hoje Porque os elfos negros são totalmente pretos Eu ganhei um mestre engenheiro Olha só Quem está colocando no exército desse cara aqui? Como eles não tinham essa diferença de roupa De Coloração Então Para os anões quem estavam atacando as caravanas deles eram os elfos nobres Então isso começou a gerar diversos rancores no livro Aí Os Os Alkaides Que são Meio que os Heróis dos exércitos dos anões Ou capitões do exército Se você preferir pensar assim Eles falaram para o Estavam prontos já para Nossa Eu estou me embolando inteiro para falar Porque eu estou preocupado aqui do que eu estou fazendo Calma aí Deixa eu melhorar a rocha de ferro Beleza Agora É só passar o turno mesmo A gente não vai chegar nesse turno Então os Alkaides já estavam prontos para liderar seus exércitos Para atacar Ultuan Só que o O rei dos anões na época já havia trocado Então Esse era mais sensato que o anterior Então ele decidiu Fazer uma última proposta de paz para os elfos Então ele mandou um mensageiro Para Ultuan Lá para Cidadela de Lothurn provavelmente Que é a principal E Ao chegar lá O emissário do Anão falou Ó Se vocês quiserem evitar essa guerra Vocês vão pagar para a gente Um ouro Numa quantia considerável Ao que a gente perdeu com essas caravanas que vocês atacaram Só que Os elfos nobres também não tinham ideia do que aconteceu Eles não sabiam que o Malekith tinha causado isso Então para eles Eles estão sendo acusados de uma coisa que eles não fizeram Então isso foi um insulto Incrível para a raça dos elfos Aí o O rei O rei da Fênix Ele se recusou a pagar E Ele pegou Os soldados dele Seguraram o anão O emissário que estava lá Rasparam a barba dele inteira E Deram uma Eita Peraí que começou a passar uma moto bem agora Legal Rasparam a barba dele inteira E deram uma mensagem para ele devolver para o rei deles Eles falaram Se ele quiser algum ouro aqui da cidadela de Ultwa Ele vai ter que vir aqui mesmo e implorar Então eles enviaram Opa Eles atacaram a gente aqui Deixa eu terminar rapidamente o raciocínio Então eles enviaram rapidamente o O emissário Sem a barba Que a barba Se vocês lembram É o respeito do anão E a honra dele Então isso foi o maior Rancor até hoje Registrado no livro dos rancores E isso causou a guerra da barba Que eu vou falar provavelmente na próxima parte Beleza Eles vão ter que vir pra cima da gente Então vamos ficar O mais longe possível Para nossas catapultas Conseguir fazer um estrago Então as guerreiras Podem ficar aqui Guerreiros do Passo Fogo do Dragão Deixa eu colocar junto Para vocês ficarem certinho Guerreiros do Anão de Armas Grandes Podem ficar Um pouquinho para trás Nossos arqueiros Aqui Depois provavelmente Vou pegar um deles Para ficar dando voltas Para pegar eles por trás Já que eles estão usando escudos Barbalongas Fica um aqui O outro aqui Seguem os anões um pouco mais para trás Barbalongas de Armas Grandes Mais para o lateral Vou pegar a galera por trás Mineradores de explosivos Do outro lado Catapultas Aqui atrás Não perseguem Não perseguem ninguém Nosso girocóptero pode ir lá na frente Afinal eles não tem arqueiros Grombrindo pode ficar aqui Vamos começar a batalha Já quero focar nos guardas da turma qualquer aqui De escudo Que eles vão ser os mais chatos Então vou pegar essa galera aqui Que está mais aglomerada Vamos atirar neles Eu esqueci que eles tem esses Run Spirits Aqui Vou tentar ficar atirando neles Mas evitando chegar muito perto É porque a gente é anti grande né Então Vamos dar um dano bacana E aqui como tem muitas unidades deles aglomeradas A gente vai acertar mais de uma vez Temos aqui nossas unidades novas Nossas Barbalongas Com o símbolo da facção no escudo deles aí Graças ao Rei Skin Que eu estou usando nessa coletânea Tirando um pouquinho pra cá Essa formação Porque os espíritos deles ali O Terror Spirit Quer dizer E alguns Cavaleiros Negros Estão dando a volta ali É sempre bom você virar sua formação Para onde eles estão tentando de funkear Porque se eles pegar de lado Você vai tomar um dano muito maior O Terror Spirit Vou retirar um dano muito maior Eu vou tirar isso aqui agora Os espíritos deles estão quase mortos Voltiros Todos vocês miram os horrores da cripta ali Vamos eliminar eles de uma vez O Generador Ele se prepara para explodir tudo Deve uns espíritos, então sopra aqui do gargão deles, encerra o espírito, machuca Eu vou jogar o nome da discordia, arqueiros, todos vocês, mirando os cavaleiros, se vê que eu já to mandando meus barbalongas, então ignora, ferranetes, atira por trás dos cavaleiros e agora o couro vai comer, ele esta trazendo este girocopter aqui para usar as bombas dele minerador, se posiciona ai, explota a guarda da tumba vocês vêm para cá, para juntar a galera, lá vem bomba vocês tentam mirar aqui arqueiros, vocês vêm para trás as bombas, blanqueada básica por trás aqui, as bombas podem ficar aqui em cima se a gente ganhar esta aqui pelo menos a gente não vai precisar lutar a batalha de cerco porque o exército dos zombies eles derretem, para vocês se lembrem o terror espírito dele arregou por um rindo, bem sensato dele fazer isso então vamos focar agora, opa ele voltou, então vamos para cima dele de novo vocês não param de perseguir a galera ai, tenta ignorar este vampiro ai que esta em vocês vamos pegar os bombas, e vamos atirar em alguém aqui o girocopter atira nos ovos da Crypto que estão ali atrás aqui eles também, se conseguirem nada do lado da Discord na galera ai o girocopter não desiste de tentar pegar o Brindon mas ninguém derrota com o Brindon eu realmente não quero perder meus ferronetes, então volto aqui gente sai de perto dai vamos lá, vamos lá tem mais 9 ferronetes essa vez queria ficar menos rápido Abre a grandeza runs coming a ot энdose a prenda dos contrabeis os escravos são mais óidos ele foi hydrogues a pescoive difícil passar uma energia a dos 18 hora o Não sei se está se fazendo nada, vem pegar essa cavale negra aqui Tem um hit, e essa guarda da prima aqui atrás Melhor hit, mata a moto livre com fogo Um helicóptero, vai lá ajudar a pegar o terror espírito deles ali, ver se não estava com munição Vocês continuam atirando aqui que eles não desistiram ainda E acho que todo mundo derreteu né, só falta uma ideia ali atrás Tem as vampiras aqui no meio ainda Tem essa guarda da tomba Lembrando que o corte que vocês vão ver que eu faço durante algumas partes do vídeo agora Porque eu sei que está vindo um barulho alto na rua, eu vou pausar um jogo Deixa eu cortar depois E derreteu Então, história acirrada Então agora a gente pode ocupar aqui Já que o Warhammer 2 foi derretido E agora a gente tem uma pirâmide da nossa cultura Já que não vai virar uma cidadela dos anões né Como vocês se lembram, tem aquele bug do Warhammer 2 E se você conquista um lugar diferente da sua cultura Ele não muda a arquitetura Ascensão do Al-Qaeda Criando o Culto dos Matadores Provavelmente eu vou trazer a história do Culto dos Matadores em outro vídeo Mas vamos descer aqui também Para trazer ele para essa guerra contra os Skaver Então agora Vou colocar o ponto aqui Vamos colocar Investido Mortal Aqui na Lâmia eu já tenho as gemas Então vou construir uma guarnição aqui Eu construí esse negócio aqui dos patrulheiros Para pegar os patrulheiros de Bugman para o exército Grombrindor Mas eu preciso construir o salão da bebedeira também Então vou construir aqui Eu quero trocar todos esses balestreiros Por patrulheiros de Bugman Aqui no local eu posso recrutar bastante coisa Inclusive mais barba longa Só que eu não tenho dinheiro no momento Mas no próximo turno eu não recruto esse problema Eu vou pedir desculpa pelas fungadas aí Porque eu acho que estou gripando de novo Aqui com certeza tem uma guarnição incrível de Skaver Mas vamos vir até aqui primeiro Então a gente tem aqui um exército do Boirolc Do lado de fora Se a guarnição deles estiver grande Eu não sei se a gente vai conseguir bater Só com esse exército que a gente tem Então eu vou esperar chegar um agente meu aqui No caso está vindo aqui o mestre engenheiro Para explorar essas ruínas aqui É preciso não ser de dinheiro Mas quando chegar aqui já vai ter Vai demorar um pouco até chegar Pelo menos eu vou mostrar Passar aqui Nosferreiro único está voltando Vamos começar Vamos começar Já posso começar a montar um exército desse Story também Aí com ele eu acho que vou mandar ele Com o exército do Sharia depois lá em cima Em Karak Ungor Para fazer o rancor que tem lá Que é a cidade do Azrag Vou mandar ele lá fazer esse rancor para a gente Saiu dois exércitos inteiros Eles praticamente abandonaram a cidade Eles praticamente abandonaram a cidade Só que o exército do Quik ainda deve estar em algum lugar por aqui Também tem umas ruínas aqui para baixo também Que ele pode estar por aqui Não sei se ele saiu para se expandir Se ele saiu para se expandir Tem também um rancor aqui embaixo para eu pegar Praga Skaven Então depois que eu pegar aqui as cidades do Clambellis Com o Glimmer Eu vou mandar ele lá pegar Praga Skaven Porque afinal são Skavens também E ele tem que cuidar de todos Segundo a história dele Beleza, reduzimos a manutenção dos Barbalongs aqui com a tecnologia Vamos ver se eu consigo achar a mesma coisa aqui para melhorar eles Então vamos Estão na distância para ferronetes, mais alcance Manutenção reduzida para a destilharia Vamos pegar esse aqui que aumenta a força da arma Para nós com armas de mão Aumentar a força de todos os Barbalongas de escudo, guerreiros anões e etc Aqui eu vou tirar esses dois guerreiros anões Vou pegar dois Barbalongas E acho que só por enquanto Acho que vou tirar esse aqui também Vou pegar um Barbalonga aqui O Guerreiro do Passo Foguro do Gagão pode deixar E o resto também Por enquanto Aqui em cima Vamos ficar Na mordinha aqui da nossa província Aqui Você vai ter Você vai ter Três guerreiros explosivos Os patrulheiros é caro para manter Tem três patrulheiros Quatro Já acabou o nosso dinheiro O Glimmer vem explorar como estão as coisas aqui para baixo Tem mais Orcs aqui embaixo O clã O Arachnos E se não me engano a gente tem o rancor para pegar a Karakzorn também Deixa eu verificar aqui É, o Karakzorn Aumentar 10% de nossa renda de comércio Cadê o meu mestre engenheiro? Então Deixa eu ver aqui Eu não sei se vamos pegar esse Monchiracorn sozinho Agora esse um deles tem bastante grandões Quatro Só coisas deles aqui só tem Goblin Esse aqui tem bastante rapazes aparentemente E é o que eu dá para ver Mas vamos passar o turno aqui Eu quero esperar os agentes chegarem ali Pelo menos o O mestre engenheiro Afinal se você tem um agente no seu exército Além do seu general Ele vai conseguir matar Pelo menos uma centena sozinho Se ele estiver forte Daqui a pouco a gente vai esbarrar também Os Reis da Tumba aqui embaixo Porque parece que a curto de Libaras No Impérios Mortais Ela fica nessa região aqui Tanto que aqui ó Na província que a gente está da Lâmia Ela está aqui nessa Nessa região também junto com a gente Então daqui a pouco a gente vai ter que brigar com os Reis da Tumba Acho que eu nunca briguei com os Reis da Tumba Tipo em campanha assim com outra facção Só joguei com eles com outra outra facção E é sempre muito fácil de você ganhar Quando você joga com eles Agora quando você vai enfrentar Eu não sei se vai ser tão simples assim Considerando o que eles devem ter no exército deles já Se você ainda está se perguntando por que eu não fiz confederação ainda no jogo É porque naquela barra dos rancolhos novos eu não posso fazer confederação enquanto não estiver na segunda marquinha ali Então por enquanto está bloqueado para mim Não chega a ser bloqueado né Mas... Vamos colocar um guarda no esgoto aqui para diminuir a corrupção de Skaven Não chega a ser bloqueado Mas... Eu tenho uma chance muito baixa de conseguir fazer confederação Por causa disso Vamos colocar um exército para a guerra Eu vou ter um avião Eu vou ter que ir para o herói Quem precisa de se encerração? Quem precisa de se encerra? Vamos vir para cá O exército do Quik tá aqui Só tem ratalhadas O exército do Quik tá aqui Só tem ratalhadas Grombrindle vamos vir até aqui O exército do Conde Edward que eu acho que é o líder da facção aqui, constrói essa lama devedeira no nível 2 que a gente precisa e a gente vai liberar o recrutamento do que a gente quer Tá, então agora aqui a gente tem 4 patrulheiras vamos pegar... deixa eu ver... vamos pegar... 4 barbalongas que a gente vai enfrentar orques grandão lá em cima a gente tem que estar preparado que a guarnição do As-Hagden com certeza está grande Casador, se vocês não fizeram nada vem aqui brigar comigo já que... você é meu aliado vamos passar o turno o Quick também está em guerra com eles só que ele acabou de perder o exército inteiro dele para os vampiros ai que dó que bom que o Quick perdeu o exército inteiro dele tô até preocupado de eu ter que enfrentar ele com o exército do Glimmer acho que eu tinha que gravar no meio do mato para não ter barulho só ia ter grilo na gravação eu já tentei gravar em todos os lados já tentei gravar de manhã já tentei gravar à tarde já tentei gravar de noite já tentei gravar de madrugada é só ligar o botão da gravação que o mundo da minha avó explode Então, o Kondi, a Wad foi lá terminar de matar o Quick e a gente vai terminar de pegar a cidade deles agora a gente vai terminar de pegar as deus agora Ah, as cachorras hoje estão demais, os dos vizinhos e os meus, peço desculpas aí, gente. Enfim, vamos pegar o exército Grombreedal aqui. Vamos pegar a cidade de Marrake. A essa eu nem preciso lutar, não tem um exército tão grande assim. Põe mais liderança para essas barbalongas. Vamos ocupar. Agora a gente ganhou o guarda dos portões do pico, marteladores. Esse marteladores eu acho que vou colocar no exército do Glimmer, afinal ele usa martelo e mesmo ele sendo um quebra-ferro ele pode ter uma unidade de marteladores. No exército dele, que seria a companhia atual dele, já que ele perdeu a companhia de quebra-ferros, ele ganha essa companhia agora de marteladores. Então vou trazer ele até aqui, a minha província. Eu vou tirar uns guerreiros de arma grande, eu vou recrutar um deles, e eu vou tirar, acho que, deixa eu ver o que tem aqui, temos uns patrulheiros de arma grande, temos matadores e um lança-gobos. Não, deixa só isso mesmo por enquanto, volta pra cá, faz uma emboscada, não dá também. Aqui a gente ligou direito o ferro, então a gente reduz com o recrutamento de barbas longas, o que é excelente pra gente. Ah, é porque eu tava em marcha, agora que eu vi aqui. Então acho que eu vou fazer o seguinte, vou vir até aqui, vou tirar dois guerreiros anões, vou pegar dois barbas longas, pra melhorar a nossa linha de frente. A intenção é deixar tudo com barba longa depois, né. Aqui agora a gente vai poder pegar dois desses, e acabou o nosso dinheiro. Agora Lame, onde é a sua última cidade? Razetra, aqui embaixo, nossa, é uma gigante. Então a gente vai ter que ir lá com um bombindo agora. Esses Reis da Tumba, eles gostam da gente. Mas abençoe, meu Venom, há uma. Tá, mas eu não pretendo ser amigo seu não. Qualquer povoado você tem? Só um? Você tá fraco pra caramba. Os Reis da Tumba é um povoado com seis exércitos inteiros, já que eles não gastam nada. Tem bastante gente pra vocês dar nome aí e criar história agora, hein gente. Temos esse Matador aí, temos nosso Mestre Engenheiro, temos nosso Ferreiro Rúnico lá em cima. Temos o Story, que eu vou botar as vezes pra ele agora pra derrotar o Azrag. Agora só tem história pro Glimmer. Seto詛 O Casador monta um exército pra você meu filho, tu não tem nada pra você. E a Kirund está sob cerco, tomara que perca, porque os rios da confederação iam precisar pegar essa cidade para tirar o rancor. Aí devastaram, é algum homem fera que está criando. Busca emitida, Elmo Rúnico de Zuthbar. A zona do exército de Grombrindon, anão branco, vence sobre duas batalhas contra a seguinte raça, Tribas Pére Verde. Ixi, nem tem muitas, mas Tribas Pére Verde, o que só tem é no Monte Arachnus. Orcs e Goblin são os urcos mais atestados numa longa litânea de inimigos gravados no Livro dos Rancores, que toda a Cidadela dos Anões guarda com reverência. O anão branco matou inúmeros orcs e ordens de Goblin na época dele. O coração dele guarda um ódio por Goblin, especialmente um deles que usa capuz negro. E agora os Pére Verde se juntam novamente. Um vasto UAAA se forma no sul. O anão branco não perde tempo, partindo em sigilo para se juntar às hostes em defesa de Karazhan Kor. Assim que ele surge, os Dawei regozijam, juntam seus machados e começam a matar os odiados Urk e Grubi. O que é das descobertas, como eu disse, esse evento é para você interagir com facções que tem portos, mas a gente está interagindo com praticamente todas. Malrake, eu vou melhorar que você. Aqui o nosso exército está meio machucado ainda, então eu vou colocar ele aqui. Eu vou acampar um todo só para recuperar tudo. E no próximo eu vou atacar esse maciço de granito com o Glimmer aqui. Porque o nosso exército já está bem melhor do que estava antes. Story, seu exército ainda tem que crescer bastante para a gente ir lá em cima. Eu vou apelar para as catapultas desse aqui. Então, quatro catapultas. Deve ser mais que o suficiente. Eu não consigo pegar uma dessas, então... Você vai ter o lança-gulvos e os três catapultos normais de lança-rancores aí. Que vai te ajudar muito lá em cima. Lembrando que quanto mais a gente demora para atirar os rancores, mais vai ficar aumentando aqui a gravidade do rancor. Então, se demorar muito, daqui a pouco o rancor volta a subir aqui nas penalidades. Então, tem que tomar cuidado com isso. Para mais um turno, eu consegui recrutar os patrulhos de Bugman. Então, eu vou vir até... Não dá para andar muito, então eu venho até aqui. Estou pronto! Nos inimigos gritam o rebelde! Os ferreiros estão no controle! Ah, e o que eu posso fazer? Que ordem? Os agentes estão chegando perto já, de onde a gente está. Cuidando as batalhas. Caralhas. Paola, saírem até aqui. Não é esse. Quando você mora... Não é esse. Não é esse. Para nós. Seguindo. A CIDADE NO BRASIL 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 ALI A CIDADE NO BRASIL Car monthly A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minorista Vocês podem atirar aqueles corredores noturnos ali, vocês vêm pra cima da galera aqui. Vamos lá também, Barbalongas. Eles escorreram, deixa lá, vou botar um balista aqui de vocês. Vou botar aquele aqui na outra balista. Eu perdi. Como que tá aí Glimmer? Vou botar vocês na tela 2. Mas não tem chance de encontrar isso aí. Colocaram ali umas unidades atrás da gente, vamos pegar elas. Vocês voltam lá pra brigar com essa galera aqui, atirar nessa galera aqui. Glimmer. Estão correndo mais um balista aqui. Estão correndo mais um balista aqui. Não é pra menos, eles são fortes mesmo. Essa aqui é só a primeira batalha da vimbença do Blin. Estão correndo mais, por causa da vimbença do Blin. Estão correndo mais para o lutador. Não, não. Não, não. Não! Um local? Novos lindos! Estão correndo! Os martelobus são os meus odados preferidos dos anãos Morreu o ratinho aqui, virou 3 mortal para trás e vamos rodar pia no ar ainda, madeira de ouro Vou mudar esse grupo aqui que está apanhando, vou sair em volta para cá, marteladores em que pegar esses esquemas escravos Música 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 Não sei retirar essa galera aqui, eles invocaram uma galera atrás da gente, então vamos trazer aqui um dos unidades, na real vem aqui os mortadores, deixa essa galera aí continuar brigando, a humanidade nossa que está lá atrás, um guerreiro não perseguindo os proedores noturnos. Mestre de Deus, pode atirar naquela galera ali, está muitos piu piu aí pra vocês. Piu 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 piu. Os mortadores estão chegando. Cortar os lindos para os caras e os caras! Fale no barco! Fale no barco! Aqui a galera queima-rota, saio balançado, até a hora de chegar e eu destruí tudo no caminho. O gamer já está destruindo há um bom tempo. Certo acabei de olhar. Tem uma galera aqui. Pronto, todos vocês atiram aqui agora. Pelo menos acho que a invocação deles acabou. Vocês podem continuar atirando nessas atalhadas. Eles estão lutando. Só aqueles corredores noturnos lá atrás. Vamos acelerar aqui então, para ver se eles vão desistir ou não. Vitória! Beleza, vamos aqui ocupar. Tanoeiro. Como a seguida de Tanoeiro não é importante? Me diz, guri, sem nosso barris como você iria guardar a pólvora negra e cerveja? Pingente depenador de pombos. Nossa, para que, velho? O usuário desse pingente pisar é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Tatuadora não. A habilidade de retalhar runas na pele dos anões ajuda a manter viva a chama de Karazankur. Então, massa de grande até nosso. E depois a gente vai pegar aqui, Karagi Ohrud. Então, para esse vídeo é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e clica no sininho para saber quando tem vídeo, né? Normalmente tem vídeo todo dia, mas sempre que não dá para postar eu vou avisar vocês no último vídeo. Então, vejo vocês na próxima parte e tchau.